Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo pastor Claverton com mais uma manhã de estudo bíblico. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 2. Bem, o capítulo 2 narra a história do nascimento de Jesus, o grande rei dos reis, o Messias sofridor. No versículo 1 ao 12 nós vemos alguns magos do oriente vindo a Jerusalém em busca do menino que nasceu para ser o rei dos judeus. No versículo 1 e 2 diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Quem era Herodes? Herodes era reconhecido como Herodes o grande, ele era descendente de Esaúr que era irmão de Jacó e portanto ele era um inimigo tradicional dos judeus. Herodes se converteu a religião judaica para o interesse político. O texto diz que eis que vieram os magos do oriente. Foi quase no término do reinado de Herodes que os magos apareceram em Jerusalém. O texto não diz quantos magos eram, mas existe uma tradição onde diz que eram três reis magos, mas aqui diz alguns magos e eles vieram do oriente talvez da Pérsia ou da Babilônia. Eles eram sacerdotes pagões e também astrólogos e foi a estrela que eles viram no oriente que trouxe a revelação do nascimento do rei e por isso foram até lá adorá-lo. Talvez eles conhecessem as profecias de Balaão que profetizou em números 24 e 17 que uma estrela sairia de Jacó, mas é mais provável que o Senhor comunicou a eles de forma sobrenatural sobre o nascimento do menino. No versículo 3 diz que a notícia do nascimento do menino rei perturbou Herodes e todos os moradores de Jerusalém. Interessante pois que os judeus aguardavam a chegada do Messias para libertá-los dos romanos, mas no lugar da alegria eles ficaram com medo. Versículo 4 ao 6 diz que Herodes convocou os líderes religiosos judeus que eram os sacerdotes e os escribas para descobrir onde o Messias nasceria. Então eles citaram as profecias de Miquéia 5, versículo 2 que identificava Belém da Judéia como local do seu nascimento. Versículo 7 ao 8, Herodes então chamou os magos secretamente para determinar com precisão quanto tempo em que a estrela apareceu para saber mais ou menos quantos anos a criança tinha. Então depois de receber as informações pediu para que os magos os avisassem onde o menino estava para ele ir até lá para adorá-lo. Versículo 9 diz que assim que os magos partiram a estrela do oriente reapareceu e agora ela ia andando na frente deles até que parou aonde o menino estava. Versículo 10 descreve como o Messias seria recebido. Os magos se alegravam. Isso indica que nós os gentios receberíamos Jesus com alegria. Herodes queria matá-lo. Os líderes religiosos estavam indiferentes com o Messias e o povo de Jerusalém estava perturbado. No versículo 11 diz que entrando na casa eles viram o menino com Maria. Interessante que os olhos deles estavam fitos em Jesus e não na mãe de Jesus. Os magos foram até lá para adorar Jesus e não Maria e José. Os tesouros que eles ofereceram a Jesus também tem um significado especial. Eles deram o ouro. O ouro é o símbolo da divindade e da glória de Deus e por isso revela a natureza divina de Jesus. Eles também deram incenso. Incenso é um ungüento ou perfume. Isso sugere a fragança do estilo de vida perfeita sem pecado, que era agradável às narinas do Pai Celestial. A mirra era uma erva amargosa que revela os sofrimentos que Jesus suportaria carregando os pecados da humanidade. Em Isaías 60, versículo 6, o profeta também predisse que os gentios viriam até o Messias no futuro com presentes. Mas o profeta viu somente ouro e incenso. E por que a mirra foi excluída? É porque Mateus aqui, querido, ele está se referindo à primeira vinda de Jesus na terra, aonde ele sofreria. Por isso tinha a mirra. Enquanto o profeta Isaías estava falando sobre a segunda vinda de Jesus como o rei dos reis, que ia reinar com glória eterna. Por isso havia ouro e incenso. No versículo 12, diz que os magos foram divinamente advertidos em sonho para não voltar a Herodes e por isso eles retornaram por outro caminho. Querido, ninguém que encontra Cristo com um coração sincero volta pelo mesmo caminho antigo, pois o encontro verdadeiro com Cristo transforma toda a nossa vida. Versículo 13 ao 15, diz que um anjo do Senhor avisou a José em sonho para fugir para o Egito, pois Herodes queria matar o menino Jesus. José acordou, Maria de madrugada, e caminhou uma longa jornada de 450 quilômetros em direção ao Egito. Querido, desde a sua infância, a ameaça de morte pairava sobre Jesus. Ele nasceu para morrer, mas morreria somente na hora designada por Deus. Assim também todo filho de Deus que anda na vontade de Deus se torna imortal até que o seu trabalho esteja completo aqui na terra. No versículo 16 ao 18, ao perceber que os magos não retornaria, Herodes reconheceu que tinha sido enganado. Então, furioso, ele mandou matar todos os meninos de Belém de dois anos para baixo, tentando assim eliminar a vida do Messias. O clamor que seguiu a matança dos meninos era um cumprimento das palavras do profeta Jeremias, na qual Raquel, que tinha sido enterrada perto de Belém, representa os pais das crianças, que ao passarem pelo túmulo de Raquel, eles batiam no peito chorando e clamando de aflição. Do versículo 19 ao 23, após a morte de Herodes, um anjo do Senhor garantiu a José que agora podia voltar para Israel. Porém, quando ele retornou, descobriu que Arquelal, filho de Herodes, reinava em seu lugar. Por isso José temeu e foi morar nas regiões de Galileia, na cidade de Nazaré. E isso Mateus disse que aconteceu para cumprir as profecias que diz que Jesus seria chamado de Nazareno. Nazaré era uma cidade desprezada pelos judeus. É por isso que em João capítulo 1, versículo 46, Natanael disse a Felipe, quando ele citou que Jesus era de Nazaré e que ele era o Messias, que eles tinham achado o Messias, mas Natanael disse assim, será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, esse versículo, querido, prediz o sofrimento e o desprezo que Jesus, o Messias, enfrentaria de seu próprio povo, os judeus. Isaías 53, 3, prescreve dizendo assim, que Jesus seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Querido, só para concluir a lição de hoje, Hoje nós aprendemos nesse capítulo, no capítulo 2, com os magos do Oriente, que Deus tinha um plano, um propósito na vida dos gentios que somos nós. Pois a primeira aliança foi feita exclusivamente com os judeus, mas a segunda aliança seria feita com judeus e gentios de toda a terra, formando assim o lindo corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos com Herodes, que hoje representa o diabo, que ele sempre persegue Jesus e os filhos de Deus, que somos nós. Mas que assim como ele não pôde fazer nada com Jesus antes do tempo, assim também, querido, o maligno, ele também não pode fazer nada conosco. E por isso somos imortais, até completarmos a nossa carreira aqui na terra, até guardarmos a nossa fé. Mas após a nossa morte, está reservada para nós a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. E por fim, nós aprendemos com Jesus de Nazaré, que assim como ele foi desprezado pelo seu próprio povo judeus, que nós também seremos às vezes desprezados aqui na terra, talvez em nossa casa, por nossos familiares que ainda não conhecem Jesus, talvez no trabalho, na sociedade. Mas assim como Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes, um dia também Jesus vai voltar para governar eternamente. Assim também, querido, nós, a sua igreja hoje desprezada, um dia será arrebatada e terá o seu corpo transformado em corpo de glória e juntos reinaremos com Cristo eternamente. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.